As notícias estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 24 de abril de 2020, olha 11 horas é a hora aí que o Moro entre 11 e 11 e meia ia dar entrevista, daqui a pouco a gente vai saber o resultado, no entanto vamos a mais uma prova, Moro sai, Moro não sai, quem fala, quem não fala, quem diz, quem diz, disse, bom, vamos a matéria, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte as notificações, nós temos mais uma informação aqui direta de gente de lá de dentro do Congresso que diz que, do Congresso não, do Executivo que diz que Moro não vai sair, e olha, vamos a uma matéria, curta o nosso canal, na descrição do vídeo tem conta bancária, curta o nosso canal, dá um pulinho lá, seja colaborador e um apoiador, vamos a matéria, olha só, a palavra de Sérgio Moro que ele reinterou, que ele reintera hoje, deixa eu ler de novo aqui, porque bagunçou o negócio aqui, a palavra de Sérgio Moro, que ele reintera hoje, às 11 horas, no auditório do Ministério da Justiça, portanto já deve estar começando a reunião lá, daqui a pouco a gente sabe mais alguma coisa, o ministro Sérgio Moro fará um pronunciamento, logo mais às 11 horas, no auditório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele deve se manifestar sobre a saída do diretor-geral da Polícia Federal, delegado Maurício Valeixo, e deve também esclarecer definitivamente a questão de sua permanência à frente da pasta, ou seja, acabar com essa papagaiada, sai, não sai, não sai, sai. Ontem, toda a grande mídia do país, em uníssono, parecendo uma coisa coordenada, anunciou a demissão de Moro. Tudo indica que um vexaminoso fake news acometeu em sua totalidade a imprensa brasileira. Muita gente acreditou em razão da força do bombardeio. Coube, durante o malfadado bombardeio ao deputado federal capitão Augustus, elucidar a situação. Ele teve a oportunidade de conversar com Sérgio Moro, em meio ao turbilhão de boatos, e ouviu do próprio ministro a seguinte frase. A segunda frase. Não procede! Ministro, diante desses comentários, como fica a nossa reunião de terça? Essa história de que o senhor vai sair? Perguntou o capitão Augusto ao ministro, que respondeu. Não procede. Está mantida a reunião de terça-feira. Respondeu Moro. Em seu pronunciamento de hoje, Sérgio Moro deve esclarecer tudo e reafirmar que continua firme no cargo. E aí, vamos que vamos agora. Daqui a pouco eu não vou nem me alongar muito, porque nesse momento, deixa eu ver que horas são aqui. Aqui são 11 horas e 8 minutos. Ela deve estar começando por lá a entrevista. E eu quero trazer para vocês, em primeira mão, é óbvio, né? Qual vai ser a fala do Moro. Bom, eu acredito que a... Gente, pode estar errado? Moro pode pedir imensão? Pode! Mas não acredito nisso, não. Eu acho que a reunião de hoje, essa entrevista de hoje, é para falar sobre a alteração da diretoria ali do diretor da Polícia Federal. Bom, vamos à matéria? Daqui a pouco eu trago ela para vocês, né? Gente, fica aí que eu volto já. Só explicando para vocês, vocês viram aqui, né? O deputado Augusto foi lá, conversou, bateu um papinho, né? E, segundo o deputado, Moro confirmou que não procede e que continuará normais as coisas. Então, canal Brasil Notícias, estou indo, volto a qualquer momento com mais informações sobre este negócio para vocês.